A maneira de cuidar dos animais como pessoas com muito zelo atrapalha o seu desenvolvimento? Interessante essa pergunta, né? Porque a gente, no ser humano, né? Fala que fica mimado, muito zelo prejudica depois quando o ser humano desenvolve, né? No caso dos animais, também atrapalha muito mimo? É, a gente hoje vê isso dentro da sociedade. Por exemplo, muitos casais não querem ter filhos. Eles falam, eu tenho um cachorro. Então, a gente vê cachorro sendo tratado como gente. A gente só não pode esquecer que animal precisa viver como animal. Ele precisa viver, vivenciar aquela situação porque ele precisa experienciar situações. Então, a gente vê, às vezes, cães que é colocado nele, por exemplo, sapato. O cão precisa ter o tato ali no chão, né? Às vezes, é colocado determinadas roupas no animal que ele não consegue nem se mexer. Às vezes, a gente vê alguns exageros por parte de alguns tutores. Então, a gente, assim, eu vejo com bons olhos, os bons cuidados. Isso é importante. Mas a gente tem que ter um equilíbrio, né? Para não exagerar demais isso daí. Para não se tornar aí, para a gente, em vez de ajudar, acabar prejudicando o animal. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. Veja que tenha ficado muito bem pro...